Please have mercy, mercy of my heart O vídeo de hoje é corridão, gente Corridão sabe por que? Porque são 15 pras 8 eu tô aqui ainda pensando no que eu vou vestir pra ir embora pra casa Porque eu passei a madrugada assistindo Outlanders E é minha segunda série favorita depois de Rain Gente, eu vou falar pra vocês rapidamente, rapidamente, rapidamente Da linha Super Bomba, da Revitae, da Novex Essa linha aqui eu ganhei na Beauty Fair E todo mundo já tava desesperado me pedindo resenha E eu testei pra caramba, ó Ele já tá até aqui, mais ou menos, quase na metade Eu vim falar pra vocês das minhas impressões e do que eu achei Na verdade, o que eu achei seria a mesma coisa das minhas impressões, né? É a mesma coisa A princípio, essa linha Super Bomba, ela já tem vitamina A mais F Whey Protein, que se deixa poderosíssima, gata E café Tem café mesmo na composição? Tem Tem aqui em algum lugar na composição Coffee Arabic Seed E ele tem até uma corzinha mais amarronzada, assim Que eu vou mostrar de perto pra vocês Que é referente, com certeza, ao café Eu gostaria que ele tivesse um cheirinho, assim, de caputino Mas, enfim, tem gente que não gosta, então o cheiro é normal Bom, aqui o Super Bomba, ele entra na onda de vários produtos Bomba pra crescimento do cabelo O que eu achei de diferente nele Na verdade, todos os shampoos dessa linha Revitae Eles deixam o cabelo muito fino, muito macio Muito livre de frizz Se você lavar o cabelo só com o shampoo, o cabelo fica bem livre de frizz E desmaia bastante os fios Então foi isso que eu notei nesse kit aqui, tá? Shampoo e condicionador Acho que tem a máscara também, mas eu ganhei só esses dois aqui Que eu creio que é o lançamento, né? Uma coisa interessante é que o cabelo realmente cresce Milagres, eles não acontecem Milagres são reais quando se crê Mas olha aqui minha raiz, tá? No tempo que eu usei, assim, ele cresceu bem mais do que eu estou acostumada Na verdade, todos os produtos que são bomba e que prometem crescimento Eles crescem realmente mais Então não tem porquê ficar com medo de comprar Esse da Super Bomba aqui, ele promete uma explosão Descubra a Super Bomba Revitae, uma explosão de elogios Fica um cabelo muito bonito, fica até um cabelo brilhoso Eu gostei bastante do resultado usando apenas shampoo e condicionador E o shampoo eu achei sensacional Os produtos não são liberados para as técnicas no e low pool Esse produto, como eu tinha agora no meu vídeo, né? Isso 15 para as... 15, né? 10 já, né? Pessoas me chamando aí para ir embora e eu aqui fazendo vídeo Se não tivesse nada, minha vida E aí o que que acontece? Se você não faz nenhuma técnica no e low pool, você pode usar tranquilamente Ele é indicado para crescimento Então ele não vai entrar muito em cronograma capilar Assim como já falei de outros produtos que são bomba Eles tem tudo em um para acelerar o crescimento Acelera mesmo, tá? Não é tipo 10 centímetros, isso não vai acontecer Mas cresce a mais do que você vai estar acostumado Você vai perceber isso Você vai usar esse kit fora do cronograma, tá? Outra coisa que eu notei também As cutículas ficaram bem fechadas Isso eu gostei bastante E o cabelo ficou bem brilhoso Uma coisa engraçada é que aqui na embalagem Aqui na embalagem do... Hoje vai ficar latindo agora, cara O que é isso, cara? Uma coisa que eu notei é que nos que a gente recebeu na feira Que foram ou são antes de ser comercializados Estavam falando aqui na embalagem Que é livre de parabeno, petrolato e sulfato Mas isso não é uma verdade Essa linha aqui tem itens proibidos na fórmula pra quem faz no e low pool Eu não vejo problema Eu sigo low pool, mas eu não vejo problema, assim, em usar Porque se eu quero um crescimento maior, ah, não tem problema Mas aí o que que acontece? Eu já fui na farmácia, já encontrei o shampoo pra vender E esse rótulo aqui parece que foi trocado, tá? Eu creio que os novos que estão sendo comercializados Não estão vindo com essa informação aqui Porque acaba sendo uma informação errada Dá a entender que não tem pelicone, parabeno, petrolato e sulfato Mas a linha tem sim Isso é a morte? Não Não Quem escolhe fazer esse método é uma escolha Se você não escolhe, se você não sabe, se você não quer Você continua usando seus produtos normais É um produto que eu gostei bastante As coisas da Novex geralmente vêm com preço muito atrativo de mercado Um produto que eu consigo achar fácil aqui Gravaçando a Deus Adeus, obrigada, Novex Eu tenho certeza que vocês vão achar muito fácil também Até mais Eu agradeço a Novex por ter me convidado pra esse evento Eu achei super legal Gosto bastante das coisas da Novex E é isso aí Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar like Subscrever nas redes sociais Tô correndo, tô atrasada Mas estou aqui Estou aqui, entendeu? Cansando e cantando E é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Beijo Não esqueça de seguir o blog nas redes sociais Tchau Tchau